Bonde do Vaqueiro É vaquejada de no chão Quando os ventos se calam E as águas se acalmam Vou correndo te encontrar Na beira do mar Enrolar com você sem cessar E como dois peixes nadando, mergulhando Se queimando a luz do sol Batei as ondas no seu corpo e no seu rosto Vejo o brilho da paixão Paixão, sou a paixão Minha paixão Amar, vou te amar Amar, amar Seu beijo salgado Tenho sabor de fé E na areia tão quente Deitado olhando pro céu Eu contemplo o mar Vejo vocês, meu doce mel E como dois peixes nadando, mergulhando Se queimando a luz do sol Batei as ondas no seu corpo e no seu rosto Vejo o brilho da paixão Paixão Paixão, sua paixão Minha paixão Amar, vou te amar Amar, amar Paixão, sua paixão Minha paixão Vou te amar Amar, amar Vou te amar Amar, amar Tchau, tchau.